Dois minutos. Diego Costa, algumas pessoas enviando mensagens perguntando que pé que está a situação do Diego Costa. O Atlético está em processo de rescisão contratual com o Diego Costa. Já estão negociando para rescindirem o contrato. Então, pelos próximos dias, o Atlético já anuncia, agradece ao Diego Costa e deixa o Diego Costa seguir seu caminho. E a informação que eu tenho é que até alguns problemas, faltou profissionalismo em alguns aspectos e tal. Eu me problemei com o Cuca lá, mas o Atlético, os caras entraram ali e resolveram o problema. E tem gente dizendo que o Cuca só não ficou por causa dele. Mentira, isso não é verdade. O Cuca não ficou porque o Cuca já não queria ficar de todo jeito. Ganhando ou não ganhando, tudo que ganhou, o Cuca queria trabalhar até o final do ano e dar o vazar. Então, não tem nada a ver com o Diego Costa. Tiveram um probleminha, mas o Atlético resolveu e no final das contas estavam bem. Só que aí, por causa de problemas profissionais, houve falta de profissionalismo. Aí ele mesmo procurou, disse que tinha uns problemas pessoais. O Atlético não fez o menor esforço, estão negociando para a saída dele.